Olá voar! Tenham um ótimo domingo. Este vídeo que eu vou gravar era para ser gravado ontem, mas a minha máquina e a minha bateria gravo hoje. Na sexta-feira, eu acho que foi, eu vi na sexta-feira, não foi na quinta. Alemanha já em anglório. Eu acho que é assim que se diz. Uma versão. You let me walk alone. W-A-W-A-L-A-P. Eu acho que é assim que se diz. You let me walk alone. Atenção é uma balada, é bonita e espero que eles tenham uma ótima classificação na final. Eu, agora, a música é uma balada, é bonita e eu espero, eu vou dizer, espero que ele faça mais, deixa mais, interagir. A balada não é para, perdão, a balada não é para interagir um pouco. Mas, sim, eu acho algo assim, a pessoa pensa assim, uau, a música é fixe. Eu acho uma boa presença, tenho uma boa presença em palco. Eu acho sobre a música e o anglório em si da Alemanha. Ontem, acho que foi ontem, a mãe vi, o anglório já em anglório, mas o anglório chama-se W-A-Y-L-O-N, 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 W-A-Y-L-O-N. Não, chama-se B-E-N-U-G-E-D-E-R, a música é forte e eu espero que a música seja a mãe é uma vencedora, mas, ou a espera das outras. Seja, não sei se, não sei se são três músicas, se são duas, não sei. Há alguns tempos, mas eu esqueci de dizer nos outros vídeos, abelos tem a cor sene, s e sene, s e n n e k, sene, mas agora ainda não ouvimos a deles. Há uma ancora australia, não sei se está a falar, mas é uma ancora chamada Chessy Malboy, posso deixar a falar e agora ainda não ouvi as músicas dela. Por exemplo, a Áustria, eu não sei onde é a música do senhor Chessy Samson, ainda não sei se é esta, nobody but you, não sei se é esta música. Se é outra, em Israel ainda não ouvi a música deles, em Irlanda é a mesma coisa, a música vai chamar Together, mas ainda não ouvi a música. A Sahara que já falei das 3 músicas, espero que ganhe uma das minhas preferidas, o Monster All Wings. E é isso, o Azerbaijão, ainda não consegui ouvir, ainda não há, a música oficial da Ancora Aysel, ainda não há lá. A Arménia é a mesma coisa, e na Arménia, e nos finais, 19 e 22 e 22 e 25 de febrero, acho que hoje é a final da Arménia, penso eu, e muito a de Roménia. Ai a jengovénia, a jengovénia já houve a final, para o próximo vídeo vou falar sobre a jengovénia, eu não sei mas vou falar para o próximo vídeo e então é isso, espero de boa sorte, a Holanda, um encore Weiland e um encore Michael Schulte, uma anção You Let Me Walk Alone, é uma balada boa e eu espero ter a sensação, ele se fez muito bem, ele teve uma presença ótima na final e os sentimentos da música para o público, espero que gostem ou mesmo, dê um like, beijinhos.